Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygenaur Includer, nosso desafio do 100k, tá tranquilo né? Tá bem de boa, tá aquecendo aqui a base aos poucos, olha lá como é que tá aqui a situação, tá aquecendo de lá de cima pra baixo, aqui tá aquecendo de baixo pra cima e já já tá tudo ok, né? Tem uma fumarolinha de vapor frio aqui, tem outra ali embaixo, cadê a outra? Tem outra aqui embaixo, tá bem tranquilo, e esse calor aqui vem da onde? Opa, acho que dá uma bugada aqui hein? 91 graus aqui o absalito, que estranho Ah tá, é por causa da geração de mundo, aqui seria um bioma quente né? Tá certo, deu uma bugadinha ali Então, eu tive uma ideia pra essa parte aqui de baixo, começar a derreter o petróleo bruto aqui Mas eu acho que pra fazer, pra botar essa ideia em prática, eu vou ter que tirar esse lixo daqui de baixo Acho que a melhor forma de eu tirar esse lixo daqui é empurrando ele pro lado Ao invés de pegar na mão com os duplicantes, é empurrar ele pro lado Então eu vou dar uma... Deixa eu ver, tem que empurrar ele mais ou menos pra cá Vou fazer aqui alguns blocos aqui Pode ser do bloco normal mesmo Vai dar certo essa encrenca aqui E aí depois eu consigo pôr um aquecedor aquático aqui ó Olha o tanto de tranqueira que tem aqui E aí eu tô pensando em jogar água aqui E aí eu consigo começar a aquecer esse núcleo aqui de baixo pra cima Fazer igual naquele filme antigo O núcleo Ó Tá, talvez um pouco mais pra cá Talvez eu isole depois... É, vou escavar mais um pro lado Aí eu subo mais dois blocos pra cá Aí eu escavo aqui mais um pouco também Aí eu tiro esses dois Vai funcionar isso aqui Eu preciso tirar esse monte de tranqueira daqui Porque é muito... Inclusive, acho que se eu não me engano aqui tem um monte de... De petróleo bruto escavado Eu posso fazer isso aqui ó Vou subir aqui mais dois de altura Que aí os duplicantes não alcançam aqui embaixo pra pegar de volta Vou construir aqui em cima um dispensador automático e mandar jogar aqui petróleo congelado Petróleo bruto congelado aqui Aí ele vai descongelando aqui embaixo Deixa eu ver se essa ideia vai funcionar Tá, agora eu preciso ir empurrando pra lá o material Então, se quiser manual Pode ser de... De ouro mesmo Uma de cada vez, infelizmente Dois aqui Eu coloco o aquecedor aqui ó Se eu não me engano o ponto de entrada de energia dele é aqui Já vou puxar um cabo já Vai ligar... Aqui Vamos trazer mais carvão pra cá Quanto carvão eu tenho? Zero? Como assim, mano? Traz carvão pra cá Tudo que tiver Vou entrar aqui E... E... E aqui Carvão não falta Falta escavar Ok, o cabo dá pra construir depois Vamos lá Mais uma porta aqui Vamos ver se vai dar certo isso aqui Espero que dê É arriscado Uma porta aqui Vamos gente, trabalhar Tô fazendo porta pra não fazer bloco, tá? Porque o bloco, o material Às vezes vai pra cima do bloco Então a porta sempre vai empurrando pro lado Que é o menor caminho, né? Pra ir pra cima tem que ir dois blocos pra cima Pra ir pro lado é um bloco É um bloco só E... E aqui Vai ficar preso Aí, beleza Tá separado já ali o material É... Essa... Essa... Essa porta... Pesteira aqui Mas eu acho que é isso mesmo Clitezinho aqui do... E fazer o bloco, né? Tava dentro do U Desce aqui um pouco Eu acho que eu tenho que trancar isso aqui, viu? Essa porta aqui Eu acho que eu tenho que trancar Posso deixar que a água encoste diretamente aqui E da onde eu vou trazer essa água? Vou trazer essa água daqui Aqui Voltou aqui, né? Pra ele conseguir trancar nessa parte Eu fiz alguma besteira Não, né? Consegue pular aqui Eu acho Não consegui Eu coloco uma escadinha ali Isso aqui eu tiro também Eu continuo com acesso a esse material aqui Mas agora ele não tá em contato direto com a água Que eu vou jogar aqui embaixo Aí sobrou pouca coisa gelada aqui agora Aqui eu ponho um aquecedor aquático E aço E aço, vai Errei Pocadinha aqui De qualquer maneira eu vou ter que descer aqui Então já abre logo isso aqui A chance dos duplicantes se machucar ali é zero, né? Vem, Gabriel Vai ser o trampo Agora vamos puxar a água Estava aqui Encontra ninguém Como é que tá essa transferência de calor aqui? Aqui o bloco é muito grande, ó O bloco aqui, ó A água tá saindo aqui a 29 graus Então dá pra puxar um pouco mais de temperatura disso aqui Só preciso, acho que, fazer um pouco de Alumínio Vamos cancelar isso aqui E mandar fazer alumínio Gabriel não Calvou isso aqui, hein, Gabriel? Ele tá bem preguiçoso, né? Não, Gabriel, aqui, ó Prioridade 9 aqui, ó Depois você vai nesse É mais fácil É, coloquei prioridade 10 No negócio aqui Ele não vai escavar rápido, né? Deixa eu pôr 9 aqui E aí ele escava primeiro Antes de carregar Prioridade 10 é boa Mas tem que saber usar Ok, a gente precisa de pelo menos Se eu não me engano 400 quilos de líquido aqui Ele imerso em 400 quilos de líquido Então Então Tá aqui prioridade 9 Nessa escavação Precisa Vamos lancer também, hein Hora de ir dormir Vamos derrubar esse material aqui Aqui eu já preciso preparar os trajes Também, né? 4 de altura Deixa eu já preparar aqui Prioridade 5 aqui Prioridade normal 3, 4, 5 Pra cá Daqui pra cá E a gente escava 3 de altura 3 pra baixo, né? Derrubar esse material E aqui Beleza Será que vai dar certo isso aqui? Não, não coloquei aqui Liquidificável Petróleo bruto Prioridade 9 Quando der Vem trazer Aí eles começam a jogar O petróleo bruto aqui E aí ajuda ele a derreter Droga, a bomba Tá puxando o dióxido de carbono 4 de altura 4 de altura Caramba, tem um negocinho De carvão aqui embaixo Passando retinho Mas também não é tanto, né? Precisa Se matar assim também Só derrubar carvão aí Derrubar Três Três Pronto Falei que não precisava me matar Mas eu me matei, né? Carvão Fiz besteira aqui Claro, né? Perfeito Beleza Faz bastante carvão Total 12 toneladas Ó, pegando o petróleo bruto aqui Olha lá E aí esse petróleo bruto aqui Vai começar a trocar Temperatura Com esse petróleo bruto Que tá saindo daqui Mas ele tá congelando Na verdade Ele tá aumentando A massa dele Rapaz, será que é uma boa ideia? Bom, a temperatura tá caindo Tá subindo, na verdade Eu tenho 361 toneladas de liquidificável Só de dióxido de carbono são 118 De petróleo bruto eu tenho 24 toneladas O problema é que a quantidade aqui é tão baixa Tá aumentando a massa do petróleo bruto aqui Mas tá aumentando a temperatura também Se ele chegar a menos 50, né? Se eu não me engano A menos 50 Ele vira líquido de uma vez Acho que dá pra deixar assim Acho que tá ok aqui Vou configurar essa bateria aqui Eu acho 70 10 voltas Certo Não submerso em líquido Agora vamos começar a pensar Em Submergir isso aqui em líquido O que eu posso fazer? Eu posso colocar Uma saída de líquido aqui Direto da De dentro da Ao invés dessa água Passar por aqui Ela já cai direto lá embaixo Tá Vou fechar aqui Aqui Vou Desconstruir isso aqui Vou Colocar aqui um botãozinho Cáboa E uma porta Pra eu poder ter um ajuste fino aqui E abrir e fechar na hora que eu quiser Depois eu só quebro esse bloco aqui Eu vou pôr uma saída de líquido aqui Essa água quente já pinga direto lá embaixo Será que vai funcionar? A água tá saindo a 35 graus Tem meia boca, né? Não é o suficiente pra Ligar o aquecedor aquático Agora eu quebro aqui Quebro aqui também Eu podia diminuir um pouco Ah, já tá com uma tonelada já Tá derretendo aqui rapidão Aí, beleza Vou ficar em cima desse botão aqui Que eu preciso controlar A quantidade de água Que vai cair lá embaixo Hum, mais um pouquinho Será que tá bom? Vou desligar Ok Parece promissor, hein? É o perigo mesmo, hein? É esse petróleo bruto aqui Que eu quero que chegue no ponto de fusão Acho que aqui dá pra manter assim, né? É, caiu rocha ígnea aqui Mas não tem problema não Tem a máguma de ouro Tá vendo se eu não tiro esse material aqui, ó? Tem muita coisa gelada aqui Será que eu posso parar de pingar já as coisas? Melhor, né? Melhor deixar só a água agora Tirar aqui, ó Voltar a encher o meu reservatório de água Se precisar eu pingo mais água lá embaixo Tirar isso aqui, ó Se não eu vou transformar Toda essa água que tá pingando em gelo Eu já caí o água o suficiente já Pra manter isso aqui funcionando, ó 35 Tá subindo O importante é que tá subindo a temperatura Só tem que manter Carvão, né? Agora Tem 10 toneladas disponíveis Vai escavar mais um pouco aqui Tem mais aqui Aqui também tem Ele vai entrar aqui pra escavar Onde mais tinha? Tinha bastante aqui do outro lado também, né? Não Era só lá mesmo Mas é o suficiente Pra eu começar já A fazer a parte dos trajes Tem essa mocura pra mim Você tá preso, né? Tá preso Vou acabar aqui Que senão ele não sai Ó, era pra ter carvão aqui Mas não tem Bastante ferro Bastante cloro também Ué Tuei o esquema aqui também, né? É no 122 aqui, ó 3 toneladas de petróleo Tá pegando petróleo bruto daqui Tá levando lá pra cima Tá levando pra cá É, já tem 20 toneladas aqui, ó Ele não vai conseguir Descongelar esse petróleo É, não foi uma boa ideia não Ter feito isso aqui Eu vou ter que tirar esse petróleo daqui Senão Eu não vou conseguir armazenar mais Gente, pode trazer carvão pra cá, ó Aqui não pode parar Tá bom Não pode parar ali Hipótese nenhuma Temperatura alvo 85 graus Claro que a gente pode usar o glitchzinho, né? Pra fazer ele aumentar a temperatura Indefinidamente, né? Até ele mesmo, até ele mesmo se derreter, né? Mas não vai ser necessário, não Ó, o petróleo tá subindo rápido a temperatura A temperatura dele de fusão aqui É menos 40, ó Ele chegando em menos 40 Ele já vira 3 toneladas de petróleo aqui E aí ele continua aquecendo O aquecedor vai continuar aquecendo ele Porque ele vai espalhar aqui embaixo, ó Cada bloco de petróleo bruto é 840 quilos Então ele espalha aqui embaixo E continua aquecendo Beleza Vamos voltar pros trás agora Enquanto isso aqui vai acontecendo Ficar de olho no carvão O Gabriel tá escavando bastante ali Só pra poder escavar aquele de cima É o bichão, né? Como ele vai? Por isso aqui vocês não esperavam, né? Por essa engenhoca aqui vocês não esperavam E aí eu vou Eu consigo ir derretendo o petróleo de baixo pra cima Tá vendo? Tem muito petróleo aqui, ó Tudo bem que eu vou acabar também derretendo E aí Essa quebra de cano aqui foi inesperada Porque pra mim já tava A temperatura aqui já tava acima de 0 graus Já tá já acima de 0 graus O que aconteceu? Ah, os canos adiabáticos ainda tão muito frios Eles são 400 quilos, né? Ó, a temperatura aqui já tá agradável A água já não congela mais aqui, ó Então eu vou trocar esses canos O que aconteceu? Ó, a temperatura aqui já tá A temperatura aqui já tá E aí Vou trocar para cano de rocha sedimentar. Caramba, eu coloquei infinito a barra de lama. Calma aí gente, controla aí. Eita, você viu a bugada que deu aí? Deixa eu ver se faz de novo. Não, não faz de novo. Bugou mesmo, eu tinha conseguido colocar a quantidade sem alterar aqui. Depois de trocar todos esses canos, eu tenho que fazer uma limpeza aqui, porque tem rocha ígnea aqui muito fria. Aqui já está muito agradável, 20 graus. Verdinho. Olha aqui. Dei até fazer o restaurante, para falar a verdade. Eu acho que eu não vou precisar pingar mais água aqui embaixo. Com essa quantidade de energia que eu consegui armazenar aqui, o aquecedor aquático já chegou até na temperatura máxima. Agora é só deixar rolar. Eu vou tirar aquela porta que eu coloquei ali em cima, não preciso mais dela. Provavelmente eu não vou precisar mais pingar água ali embaixo. Vou isolar aqui outra vez e tirar essa porta daqui para voltar a trabalhar nessa área. Então aqui, novamente, são blocos diabáticos. Eu só vou deixar essa escada aqui, para a gente poder descer lá, mas depois vai ser tudo fechado. Volta. 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 Aí, boa. O que eu tenho de petróleo liquidificável? 5 toneladas, bruto. Então ainda vai cair mais 5 toneladas aqui. É, a temperatura está alterando aqui, está aumentando, mas é bem lento. O problema é que quando explodir essa bomba de petróleo aí vai ser a explosão, né? Vai vazar petróleo para cá até, eu acho. Mas aí eu isolo, já sei o que eu vou fazer. Eu isolo. Depois que jogar todo o petróleo bruto que tem para cá, está vendo que está diminuindo a quantidade, já tem 3 toneladas só disponível. Eu pretendo não escavar mais petróleo. Depois que tiver tudo aqui, baixou para 1800, aí eu tiro esse dispensador daqui e isolo aqui. Aí quando essa bomba de petróleo aqui explodir, vai demorar muito. Não sei nem se vale a pena deixar. Antes de finalizar esse episódio, eu quero ver isso aqui derreter. Está chegando, 65.1. 4 mil unidades de calor é muita coisa. 40 mil, quer dizer, desculpa. 40 mil unidades de calor é muita coisa. Aí está vendo, quando ele chega a 85 graus, ele para. E aí já não gasta mais tanto carvão assim igual estava gastando. Já dá uma amenizada, porque gastou muito carvão para alcançar aquela temperatura. E aqui eu começo a preparar... Eu acho que eu vou fazer os trajes desse lado. Vou fazer os trajes desse lado. E do outro lado... Eu vou deixar um espaço aqui. Vou fazer os trajes desse lado. E do outro lado aqui talvez eu faça traje a jato. Vamos ver como é que estão os trajes a jato atualmente no jogo. Faz tempo que eu não uso. Vou dar uma olhada como é que está a coisa. Está subindo muito devagar essa temperatura. Muito, muito devagarzinho. Mas está subindo. Lá embaixo... É no 57. Se eu quiser acelerar isso aqui, eu posso colocar uma placa de condução térmica aqui. Eu tenho alumínio já para fazer isso. Vou colocar uma placa de condução térmica aqui. Vai ser bonito. Vou fazer um teste aqui só para ver o estrago. Vamos lá. Quem cair aqui estoura o símpano. Já... Está vendo? Eu estou transferindo... Tipo assim, não parece. Mas eu estou transferindo a temperatura. Isso aqui acontecendo aqui. Eu estou transferindo a temperatura. Porque quando chega aqui, o gás natural condensa. E aí ele cai aqui. Quando ele cai aqui, ele esquenta de novo. E aí quando ele esquenta, ele vira o gás de novo e sobe. Chega aqui, ele condensa outra vez e desce. Fica nesse ciclo aqui. E cada vez ele vai ganhando mais território e vai condensando mais para cima. Mais para cima e eu vou aquecendo todo o território. E aí, só quero só que... Termina essa construção aqui. Limba. Olha a temperatura do petróleo bruto. Ok. Ok, vamos lá. Deletando o dióxido de carbono aqui. Olha, deletando. Olha que interessante. Eu acredito que isso aqui seja um glitch. Olha. Transformou uma tonelada de dióxido de carbono em 15 kg. Eu acredito que isso é um glitch. Se quiser derreter essa aqui... Opa, olha o perigo. É, a minha água está congelando aqui, olha. Espero que não esteja deletando o meu petróleo, né? Rapaz, o petróleo... Espera aí. Não, assim vai dar zica. Calma aí que senão vai me zoar aqui. Estou lá aqui. Para o material sólido não cair lá embaixo. O material sólido vai parar aqui, olha. É perigoso isso aqui. Vou deletar tudo o meu líquido aqui. E todo esse trabalho não valeu de nada. Aí, beleza. Pegido de novo aqui o meu aquecedor aquático. Por que ele está descendo a temperatura dele tão rápido? Caiu aqui que atrapalhou tanto. E por que que esse petróleo bruto ficou aqui a menos... Caramba, menos oitenta, menos cem tinha ficado esse petróleo bruto aqui. Que estranho. Tá, mas agora o aquecedor aquático está tentando ganhar temperatura de novo. Eu não sei de fato o que aconteceu aqui, mas... Tá pingando aqui embaixo o dióxido de carbono. É, tá meio que estabilizado ali em quarenta graus. Beleza. Beleza. E deu certo. Finalizar esse episódio por aqui. Deixa isso aqui rolar. A gente se vê no próximo episódio. Acho que deletou boa parte do meu gás natural aqui, hein. Acho que aconteceu a mesma coisa que aconteceu com esse dióxido de carbono aqui, olha. Estranho. É, ele tá subindo de novo a tempida devagar, mas tá subindo. Se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.